Música Meus bombones, coisas lindas do meu coração Então pessoal, vamos tratar um tema bastante sério pessoal Esse tema se chama amizade, amigos e amigas Gente, é uma espécie de loteria sim Porque você muitas vezes se decepciona com amigas e amigos Depois de muito tempo Eu não sei, eu tenho um anjo da guarda bastante forte Que Deus sempre me protegeu Que eles se revelam Alguns depois de algum tempo e anos incluso E outros se revelam Coisas de quê? De dois anos, ano e meio, por aí Então aí é onde você tem que ter muito cuidado Quando você realmente sente que uma pessoa é amiga sua ou não Eu vou dar umas pequenas dicas pra vocês Detectar esses que não são amigos e amigas de vocês Aquele bom samaritano Que sempre está predisposto Sempre com um sorrisinho Sempre Ai, eu tô Essas palavras são perigosas Eu tô com você até o final Não acredite Se uma pessoa fala isso pra você E diz que é amigo seu ou amiga Não acredite É mentira É mentira Essa pessoa não só nunca vai estar com você até o final Como essa pessoa fará o que seja necessário pra te destruir Muitas vezes determinados amigos Que se dizem amigos ou amigas Eles, o que eles fazem aí? Eles primeiramente Primeiramente eles se aproximam de você Uma vez que ele se aproximou de você Ou ela se aproximou de você Eles não querem seu dinheiro Eles não querem Muitos deles Alguns sim Muitos deles não Não querem seu dinheiro Não querem sua casa Não querem nada seu Ele quer ser você Ele quer ocupar seu espaço Ele quer ser você Ele odeia que você seja você Ele quer que Ele quer ocupar seu espaço Ele quer ser você Esses amigos é o que você tem que correr Tem que correr Esse amigo Suposto amigo ou amiga Que diz Ah, eu não gostei disso não Ah, isso não sei não Esse suposto amigo ou amiga Se tem algum debate Ou alguma coisa que ele não gosta de você Ele vai chegar com muita educação Ele vai conversar com você Ele vai chegar a um acordo com você Ou ela vai chegar a um acordo com você Tranquilamente Vai falar Olha, eu não gostei dessa atitude tua Seja uma pequena discussão Porque os amigos também se discutem Se discute Olha, eu não gostei muito dessa atitude tua Vê se dá pra maneirar um pouquinho Eu fiquei aborrecida Eu fiquei aborrecido Não Esse é o verdadeiro amigo Esse é o verdadeiro amigo Ele chega e fala dessa forma Agora O que não é seu amigo Ele começa a gritar Ele começa a dar espetáculo Ele começa a apontar o dedo na tua cara Ele começa a tirar todos os defeitos dele E põe em cima de você Ou ela, né Começa a agredir você Com todo tipo de calúnia Começa a dizer que você vai terminar sozinha Que você tá sozinha Que ninguém gosta de você Que você é insuportável E tal e Pascual Esses são teus inimigos Esses não são amigos não São inimigos, né Por que isso acontece? Isso acontece por vários fatores Às vezes essa pessoa tem problema psiquiátrico Ou até mesmo usa drogas Usa qualquer tipo de substância estupefaciente Às escondida E ninguém sabe, né Por quê? Porque você vê aquela cara Aquele sorrisinho de anjinho De anjinha, né E no fundo, no fundo Não é nada disso É um verdadeiro demônio Se aproxima de você Pra sugar tuas energias Pra te pôr pra baixo Sabe Incrível Eu tive alguns amigos assim Que graças a Deus Foram da minha vida Já não fazem parte da minha vida Esse tipo de amizade Vocês tem que correr Vocês tem que se prevenir muito Uma amizade que não aporta nada Não agrega nada Fora, fora Já tá na hora de ir Já tá na hora de ir embora E esses tipos de amigos e amigas Vocês tem que Sabe Pôr pra fora da vida de vocês Pôr pra fora da vida de vocês Por quê? Porque não agrega nada Não serve São gente egoísta Gente ruim Gente que simplesmente Tira tudo de mal que existe neles E tenta apontar você Como que você que tem tudo isso Sabe Esse tipo de gente Pessoal Já é hora de tirar da vida de vocês Eu já tirei alguns quantos Alguns quantos Desde os anos 80 Até o dia de hoje atual Eu já tirei uns quantos da minha vida Então é muito importante Você detectar Esse tipo de amigo E realmente De amigo não tem nada Ele se acerca Assim a você Ele introduz A suposta amizade Na tua vida Alguns Incluso Passa pela cabeça Coisas incluso Terroríficas Terroríficas Roubar a identidade da pessoa Tudo Como fez algumas aí Que matou Queimou Tal e Pascual Puseram até nem de maletas E coisas estranhas Isso já É Outro tipo de amizade Que vocês não devem acreditar Não confia Nunca confia Numa pessoa Que fala Confie em mim 100% Eu estou com você Até o final Nunca confie Nesse tipo de gente Esse tipo de gente Não são amigos Para nada Para nada E eu tive Muitas experiências Ruim Mas eu tenho Muitos amigos Maravilhosos Né Deus me tirou Me tirou Graças a Deus Essas coisas Ruins Que diziam ser amigos Meus Na minha vida E me agregou Uns amigos Maravilhosos Maravilhosos Que tem palavra de conforto Que me dão um abraço Que falam carinhosamente Comigo Que gostam de mim De verdade Sabe Então Eu ganhei amigos Eu ganhei vocês também Meus bombones Que vocês também São amigos meus Eu gosto Eu amo todos vocês Mas sempre pessoal Tenha muito cuidado Principalmente Quando você leva Um suposto amigo Ou amiga Para dentro da tua casa Porque você está trazendo Aquela energia Tão ruim Tão ruim Para a tua vida E você vai notar Que a tua vida Vai começar A ir em quebra Para baixo Para trás Para trás Aí você não vai entender Muito bem Falar Meu Deus O que está acontecendo Ainda mais você Que sempre foi uma pessoa estável Uma pessoa Com a cabeça Centrada E tudo Começa a desgovernar Tudo E você não se deu conta Que é porque você trouxe Essa pessoa para dentro Da tua casa Seja de visita Seja de passeio Seja o que seja A tua vida Desgoverna inteira Então Uma vez que vai embora Da tua vida Que você põe Esses determinados lixos Fora da tua vida Aí é o momento De você entrar Com o trabalho de limpeza Limpar você Limpar a tua casa Expulsar Todos os vestígios Que ficou Desse Ou dessa Elementa Ou desse elemento O rastro Deles Na tua vida Então é onde você tem que Escovar e varrer Todos os resíduos Que ficou Desse ser humano E borrar Para sempre Da tua memória Por quê? Porque essa pessoa O único que queria Realmente É prejudicar Nunca foi sua amiga Nunca foi seu amigo Não, nunca É que você Num princípio Você sofre Com a decepção E tudo Gente É normal É normal Vocês tem que Pôr uma coisa na cabeça Uma vez que se foi Já era a hora de ir Da tua vida Porque aquilo ali Não ia agregar Aquilo ali Só ia te prejudicar Futuramente Muito prejudicada Você ia terminar Então A tua proteção Teu anjo da guarda E Deus Eles são maravilhosos Então eles Põem fora da tua vida Coisas que não agregam Coisas que não servem Coisas que Não valem nada Mas é aquela coisa Como eu sempre falo Quem pratica maldade Sempre tem a lei Do retorno O universo é um bumerangue Um bumerangue Mas essa é uma dica Para vocês Sempre quando aquele amigo Que quer ser Aquele anfitrião Te promete um montão De coisa Te trata Com muito carinho Cuidado Muito cuidado Gente Observa bem E logo depois Você fala A estrela Tinha razão Eu pus Para correr Uma da minha vida Eu pus Para correr Outro Amizade Pessoal Um verdadeiro amigo E amiga É como eu falei Eles dialogam Eles conversam Chegamos a um acordo Sempre Não deixam Amizade não quebra Não quebra Porque são amigos De verdade É uma pessoa Que respeita O teu silêncio Respeita A tua dor Uma pessoa Que nunca Te vai agredir Com palavras De baixo calão Que nunca Vai te insultar E nem te humilhar Esse é um verdadeiro amigo E eu tenho muitos deles E incluso vocês Que são meus bombones Mas leva em conta Sempre isso Tá pessoal Um verdadeiro amigo Ou amiga Nunca vai te humilhar Nunca te vai Despojar no chão Sabe Nunca te vai fazer Desfeita Nunca te vai Agredir com palavras Nunca te vai apontar O dedo na cara Nunca vai fazer Coisa ruim E incluso tirar Dessa própria pessoa E jogar em cima de você Um verdadeiro amigo Não faz isso nunca Mas aquela coisa Sempre tome muito cuidado Quando esse suposto amigo Ou essa suposta amiga Fale com você E diga Ai eu tô com você Até o final Passe o que passe Cuidado 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 Que é mentira Essas palavras Eu Como sobrevivente Tenho muito Memorizada Na minha mente Tá meus amores Isso é Praticamente Uma advertência Pra vocês terem Muito cuidado Com esses supostos amigos Incluso eu já levei Até um Um suposto Que diz que era amigo Meu Pra casa da Silvia Olha Roubou o dinheiro da Silvia Coitada da Silvia Roubou o dinheiro dela E a praga Tava na rua Não tinha onde dormir Nada Roubou o dinheiro da Silvia Tudo Depois me senti culpada Porque a Silvia É amiga minha Vamos Conheça a Silvia Há 40 anos É amiga minha Então Essas amizades São bacanas Nem por isso a Silvia Ficou com raiva de mim Porque claro No fundo Foi eu que pedi Pra deixar a Cláudia Ficar lá Ai meu Deus do céu E essas coisas Né gente E Outra coisa Muito importante Dentro de uma amizade Pessoal Nunca deixe Que esse suposto amigo Te arraste Para o território deles Porque uma vez Que você tá Dentro do território Deles Eles tem Tudo Os ases na manga Pra despojar Me insultar Humilhar E fazer tua vida Um verdadeiro inferno Nunca Vai ao território Desse suposto amigo Quando ele te convide Incluso Você Claro Você tá conhecendo Uma amizade Você tá começando A fazer uma amizade Mas antes de levar Pra tua casa Pra dormir na tua casa Pra convidar a almoçar O que seja Dentro da tua casa Saiba um pouco mais Dessa pessoa Com quem que essa pessoa Teve tanto artrito Né Porque eles costumam Outros amigos Suposto amigo Ligam amigas Deram as costas Não quiseram falar mais Bloquearam em todas as redes Não querem nem escutar a voz Por quê? Porque ao será Né Porque essa pessoa Não é boa Não é boa Então antes de Trazer um suposto amigo Que você fala Que é amigo do peito E da alma Pra dentro da tua casa Reflete bastante Porque esse suposto amigo Ele vai te adornar Ele vai na tua casa Uma vez Ele vai na tua casa Outra vez E ele vai ir Mais vezes Mas quando ele te convidar Pra ir no território dele Aí é onde você vai conhecer O verdadeiro satanás Que nunca foi amigo Ou amiga sua Tá? E essa é uma dica Que eu dou pra todos vocês Meus anjos Incluso eu vou passar Esse vídeo aqui Pra vocês Esse pequeno pedacinho De vídeo Tá? Porque você Com toda tua inocência Acreditando Nesse ou nessa Que se supõe Que é teu amigo Olha o que ele vai fazer Com você Dá uma olhadinha Tá vendo? Aí é onde reside o perigo Se você pensa Que essa pessoa Vai te ajudar Como você viu Esse passarinho Pensando que era Incluso a mãezinha dele Que trazia o alimento E tudo Vai ajudar Olha o inimigo Ele tá pronto Pra te devorar Ele tá pronto Pra te comer inteira Ocupar teu espaço Ocupar tua vida Tem gente Que não aceita Você Ou quer ser você Ou queria ser como você Quer teu espaço Teu lugar É como eu falei Tem uns Que não querem Nem casa Nem dinheiro Nem nada disso Ele quer ser você Ele quer ocupar Seu espaço Ele quer ser como você Então É triste isso É muito triste Por isso Meus amambones Selecione Os amigos E se é amigo De verdade Ele nunca te vai Prejudicar Ele nunca vai Te fazer dano Nunca Jamais Porque tem aquele amigo Que sempre É por conveniência É por conveniência Se ajuda ele Ou ela Naquela coisa Numa tarefa Ou o que seja O que seja Serve Uma vez Que esses amigos Supostamente Não podem fazer nada Por ele Ele já vira inimigo São coisas Tremendas Bom E essa é uma dica Para quem tem amigos E amigas E se é uma amizade Boa Sincera E verdadeira E que você realmente Diz que pode confiar Confie Confie E segue aí Mas sempre Naquela coisa Confiar Desconfiando Porque gente Amigos É uma loteria É uma loteria Tanto você pode ter Aquilo amigo Do peito Como você pode ter Aquela pessoa Que realmente É capaz Até de tirar A tua vida Então tenha muito cuidado Com esses tipos de gente Beijo Um cheiro Fique com Deus E até o próximo Mua 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 Mua